Música Shabbat shalom a você que nos assiste através do nosso canal do Youtube youtube.com.br ensinando de cião ou através das nossas redes sociais eu sou o professor Matheus Andona, vice-presidente do ministério ensinando de cião estou aqui com muita alegria narrar de cião esta manhã especial para estudar com você uma das porções mais enigmáticas de toda a Torá mais especiais claro, toda porção que a gente ensina a gente fala que é especial mas essa tem tanto evento tem tantos eventos cósmicos sobrenaturais que torna essa uma porção muito especial dê uma olhada aqui na tela então é a porção vai errar de Gênesis 18 a 22 e o tema da palestra que nós vamos dar essa manhã é enfrentando nossos problemas da forma correta ou enfrentando os nossos problemas como o pai Abraão nessa paraxá nós temos duas narrativas que vão ser o tópico, os tópicos da minha mensagem hoje, dê uma olhada aqui na tela comigo olha número 1 a destruição de Sodoma e Amorá a destruição de Sodoma e Gomorra 2 o evento da aquedá da amarração ou quase sacrifício de Isaac eu quero perguntar para você você pode participar nessa manhã comigo qual a reação de Abraham quando ele é informado sobre as cidades de a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra você se lembra? qual foi a reação dele? a primeira reação intercessão ele se coloca ali diante daquele mensageiro diante do Senhor e esse anjo aí é chamado de Yud-Hei-Vav-Hei chamado de Eterno viu? e ele começa a discutir quando anuncia o próprio anjo diz é como se Deus conversasse consigo mesmo vamos ocultar de Abraão o que estamos para fazer em Sodoma e Gomorra? por um acaso ele não foi prometido a ele ser bênção para as famílias da terra e ele a sua semente guardarão com a sua obediência o caminho do Senhor tem o que esconder dele escondo dele ou não? Abraão recebeu no capítulo 12 a promessa de Deus Abraão em você serão abençoadas as famílias da terra ele e o povo judeu Abraão o primeiro judeu seria ele e os seus descendentes ele e o povo judeu fonte de bênção para o mundo para a humanidade Deus então visita ali Abraão dá ali a promessa sobre o nascimento de Isaac Sara inclusive cai na gargalhada não é? e é por causa disso que o menino chama Isaac 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 vem do verbo litzchok que é rir litzchak é rirá ele irá rir litzchak então porque ela riu ela mesmo diz isso quem ouviu vai rir então o nome do menino será riso ou vai rir ou irá rir litzchak mas enfim e depois o eterno anuncia para Abraão a destruição porque o pecado já havia já havia subido até Deus e Deus manda aqueles mensageiros para verificarem se a situação estava daquele jeito mesmo e é claro para poder Abraão também participar do evento e no momento que Abraão fica sabendo do evento o que acontece senhor permita-me dizer aqui na minha humildade destruiria o senhor o ímpio com o justo porque se por acaso estiverem ali na cidade vamos supor 50 justos destruiria o senhor os 50 e os ímpios intercessão qual era o seu chamado ser bênção para as famílias da terra então o desejo o coração de Abraão era o que era alcançar as pessoas Gênesis 12 fala começa falando que ele saiu de Arã com muitas almas com muitas vidas frutos já do seu da sua palavra da sua persuasão de anunciar para o mundo que há um só Deus tirar as pessoas da idolatria tirar as pessoas da ignorância Abraão se importava com as pessoas Abraão se importava com o ímpio com o pecador você acha que a mensagem de Abraão naqueles dias Abraão era o maior pregador da antiguidade você acha que a mensagem dele era vocês vão para o inferno seus pecadores seus pagãos seus idólatras vocês vão arder nas chamas se vocês não adorarem o único Deus não Abraão demonstrava através da hospitalidade do amor o único e verdadeiro Deus os rabinos falam que Abraão armava sua tenda sempre em encruzilhadas e abria deixava abertas as quatro portas de sua tenda nas quatro direções para que qualquer viajante pudesse se hospedar com ele ele é exemplo de hospitalidade na tradição judaica a tenda aberta a casa de Abraão a tenda de Abraão sempre esteve aberta Abraão nunca fez acepção de pessoas Abraão nunca condenou pessoas mas revelava as pessoas a verdade do único Deus por isso que essa sinagoga aqui da mesma forma é também aberta nós não fazemos acepção de pessoas aqui nós não condenamos pessoas de outras religiões nem de outras determinações nós não rebaixamos pessoas que creem em Deus que querem servir a Deus mas que não entendem e compreendem ainda a fé na sua plenitude nós não fazemos isso aqui no ensinamento de Sião e quero dizer para você que restauração não é perseguir irmãos de fé restauração verdadeira não é soberba de gente que aprende uma ou duas palavras em hebraico e acha que é melhor do que um mundo evangélico mas enfim o que que Abraão diz? ele intercede ele cumpre o seu chamado de intercessor de se colocar no lugar e tentar salvar aquela população tentar salvar o ímpio mas qual foi a reação de Abraão quando ele recebe a ordem para sacrificar o seu próprio filho quem se lembra? qual foi a reação de Abraão? Abraão Rinene eis-me aqui toma teu filho vai a Moriá Moriá vem da raiz Roraá que é instrução ou terra da instrução vai para Moriá vai para a terra da instrução vai para a terra da Torá Torá também vem da mesma raiz já era um local conhecido na antiguidade como terra da instrução terra da Torá Mateus a Torá seria dada só não a Torá já existia desde o Éden ela existe materializada na forma na forma da árvore da vida e essa Torá era ensinada pelos representantes de Deus na terra a pessoas que quisessem aprender sobre Deus Criador porque que Moriá lá em Jerusalém era chamado local da instrução quem é que era rei lá de Jerusalém na época que chamava Salém Melquisedeque Melquisedeque foi o último representante dessa linhagem especial que ensinava a Torá ao povo por isso que a sede do reino de Melquisedeque era em Salém e aquele local era chamado de Moriá local da instrução vai com seu filho a Moriá e sacrifica-o a mim qual foi a reação de Abraão sim senhor levantou no outro dia de madrugada armou ele mesmo o jumento chamou dois servos e disse o que para o filho vamos filho a pergunta que eu faço para vocês é o que levou Abraão a reagir de forma diferente diante das duas situações por que que ele não argumentou com Deus quando Deus pediu para ele sacrificar Isaac da mesma forma como ele argumentou quando Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra será que ele não amava o filho vocês entendem como que é a mentalidade rabínica os amigos perguntam por que que ele agiu diferente para salvar o pecador ele se arrisca para poder negociar com Deus 50 45 né e com o próprio filho ele faz o que sim senhor e Nene vamos lá filho vem nesta atitude de Abraão ou nessas atitudes de Abraão se encontra o segredo para você aprender como se relacionar com os problemas Sodoma e Gomorra era problema para Abraão era ele era responsável para abençoar o mundo e Deus estava prestes a destruir parte do mundo sacrificar o próprio filho era problema era problema sacrificar o próprio filho ainda mais o filho da promessa demorou 100 anos para nascer problema como Abraão lidou como ele teve que resolver como ele entendeu a mente de Deus e se portou de frente a esses problemas então isso nós vamos analisar no estudo de hoje vamos lá sábios ao longo da história de Israel preencheram as lacunas o texto da Torá com narrativas midrásticas é a lei oral Torá Shialpe e essas narrativas são bem interessantes para que você entenda o conflito interno que Abraão sofreu você lê o texto lá em Gênesis 22 você acha que Abraão se conformou com aquilo e aceitou sem problemas mas a lei oral ela traz parte da história que não está registrada aqui a lei oral é interessante eu não tenho a lei oral como canônica quem me acompanha sabe disso mas tem coisa interessante que eu tenho um sentimento que realmente deve ter acontecido aquilo estão entendendo os apóstolos fazem uso da lei oral quando Paulo fala em Coríntios que a pedra que tinha uma pedra que rolava atrás dos israelitas no êxodo e a pedra jogava água e a pedra simbolizava Cristo não está escrito isso na Torá que tinha uma pedra que rolava atrás dos israelitas não tem relato disso isso é a lei oral e Paulo faz uso dela quando Judas fala sobre Satanás contendendo para com o corpo de Moisés onde tem isso na Bíblia quando fala da rebelião de Satã com o texto dos céus onde tem isso na Bíblia não tem esse registro isso são pedaços da lei oral judaica que é necessário usar com muita cautela mas ela é muito rica e a lei oral conta pra gente como que Abraão ficou internamente em relação a essa ordem de sacrificar o próprio filho há um midrash que diz que Satã que é um anjo responsável por testar tentar o homem provar o homem Satã foi enviado pra poder testar Abraão e tirar ele do propósito então diz que Abraão estava no caminho com Isaac e aí Satã se disfarçou de um velho e abordou Abraão no caminho e disse onde você está indo não, eu estou indo ali adorar com meu filho não, fala a verdade onde você está indo eu sei onde você está indo eu ouvi quando Deus te disse lá na tenda você está indo sacrificar seu filho não é? é você ficou louco meu amigo você está fora de si primeiro você vai ser acusado de assassinato segundo sacrificar o próprio filho terceiro o filho da sua promessa da promessa que Deus deu pra você é a partir dele que surgirá um povo que vai abençoar o mundo que vai trazer redenção pro mundo se você matar esse filho você vai estar sem promessa não faça isso pense direito como é que Deus ia dar uma ordem dessa? Deus nunca ia dar uma ordem dessa ele falou eu vou seguir o meu plano porque eu estou em obediência a ele desculpe mas eu não vou te dar mais ouvido e seguiu e aí satã apareceu pro Isaac ele falou meu filho você viu o que o seu pai vai fazer com você? ele está com essa história que vai adorar com você ele vai te matar sai fora você já tem 40 anos na tradição judaica Isaac já tinha quase 40 anos você já tem 40 anos você é forte ele é velho olha dá um empurrão nele aí sai volta agora não chega lá não volte pra sua mãe e ele responde pra satã olha eu jamais desobedeceria a Deus jamais desobedeceria a meu pai nós vamos até o fim então isso mostra que o caminho de Abraão pra sacrificar Isaac foi muito tortuoso quer dizer satã foi tentando de todas as formas gerar dúvida no coração dele tem até uma esse midrash que eu citei pra você é do Tanruma se eu não me engano é Tanruma de Bereshit lá em Vairá você pode checar a história é até maior viu satã depois vai lá pra Sara fala pra Sara então é bem interessante e Urash também propõe uma uma midrash muito interessante pra mostrar esse conflito de Abraão o texto diz assim como é que diz o texto toma teu filho teu único filho o filho a quem amas Isaac e leve a Moriá não é assim que diz o texto original olha lá 22 2 a ordem de Deus toma teu filho teu único filho Isaac a quem amas e vai a terra de Moriá e ali oferece o em ofereça o em holocausto Urash falou assim que Abraão tava pesaroso pra ele então Deus fala toma teu filho aí ele responde mas eu tenho dois aí Deus fala toma teu único filho Abraão Abraão responde mas os dois são únicos de suas mães é único de uma mãe um de a outra toma teu filho a quem ama Abraão mas senhor eu amo os dois toma Isaac agora sim então a narrativa porque os rabinos falam por que Deus foi tão ali insistente ele podia falar toma teu filho Isaac toma Isaac e vai a Moriá mas o texto da Torá Deus delonga toma teu filho teu único filho o filho a quem amas Isaac então os rabinos preenchem o que aconteceu ali no diálogo e é muito interessante isso por que? pesaroso acho que ele sabia que era Isaac mas ele perguntou senhor qual filho? eu tenho dois o único mas os dois são únicos as mães o que você ama senhor eu amo os dois é Isaac Abraão toma ele logo e aí a história acontece você conhece bem bom pessoal Abraão entendeu com esses eventos duas formas distintas de Deus se relacionar com o homem em meio em meio aos problemas isso você tem que escrever no coração isso que eu vou te mostrar agora está prestando atenção? todas as vezes que um problema ocorre que um problema chega a nossa porta aprendendo com o exemplo de Abraão ou grande parte das vezes você pode classificar esse problema em dois tipos dois tipos de problemas chegam a você segundo o exemplo do pai Abraão o primeiro é din diga din din significa juízo e o segundo é nissayon diga nissayon nissayon quer dizer teste prova ou treinamento os problemas que chegam a nós quase sempre vão se encaixar nesses dois ou é um din ou é um nissayon vamos ver como que eles se diferenciam e à medida que eu for explicando você vai começar a identificar você vai começar a se relacionar você vai ver puxa vida eu já passei por isso eu já passei por um din aquilo que aconteceu comigo era um nissayon hoje eu sei veja só comigo olha o que seria o din din juízo olha ao se relacionar com o homem na forma de din de juízo quando chega um problema que é na verdade um juízo tudo faz sentido a causa e a efeito e você entende o que está acontecendo com você você entende a ação divina porque aquilo que está acontecendo com você foi gerado através de atitudes ou suas ou de outras pessoas ligadas a você exemplo Sodoma e Gomorra o que que ocasionou o problema lá de Sodoma e Gomorra juízo maldade promiscuidade falta de hospitalidade dos moradores de Sodoma e Gomorra na verdade eram cinco cidades ao derredor gerou o juízo de Deus gerou a consequência da parte do céu vocês estão entendendo? então a ação divina você entende porque que está acontecendo aquilo filhos de Israel após o evento do bezerro de ouro eu listei ali é claro o evento daquele teve o que? teve consequência ah o eterno mandou matar todos que participaram ali da adoração ao bezerro de ouro e a tribo de Levi foi escolhida por que que a tribo de Levi foi escolhida? para trabalhar no sacerdócio no templo porque não se contaminaram ação e reação aí os espias voltam lá de Canaã com um relatório horrível e o povo murmura e amaldiçoa Deus o que que Deus faz? muito bonito agora ficarão 40 anos perambulando um trajeto que vocês demorariam 15 dias para fazer a pele por causa do relato então você entende veio o juízo pum o din 40 anos de peregrinação mas eu entendo por que amaldiçoaram a Deus não tiveram fé acreditaram deram um relato mal para o povo aqueles espias 10 deles vocês estão entendendo? isso é o din isso é o juízo nesse momento pessoal nessas ocasiões de din o que que homens de Deus que participaram disso ou que estavam envolvidos de alguma forma nesse juízo o que que eles fizeram? Nínive Jonas vai lá e anuncia a destruição de Nínive o que que ele fez? ele intercedeu a Deus pelo povo depois né depois que ele aprendeu a lição ele vai lá e o que? e prega e o povo arrepende-se não é isso? o povo se arrepende ele anunciou o juízo mas o povo se arrependeu aí o que que houve da parte de Deus? cancelou o juízo cancelou o din din pode ser revertido? pode se há arrependimento restituição mudança de atitude o din pode ser revertido pode eu não falei que sempre é pode o Moisés vem pra cá vem pra cá porque eu vou acabar com esse povo hoje de você vou fazer um outro povo quem onde já se viu adorar um bezerro de ouro tendo visto todas as maravilhas que eu fiz com as minhas próprias mãos vem pra cá o que que Moisés esse foi o din não foi? o que que Moisés fez? Senhor o que é isso? calma o senhor está estressado esse povo está tentando o senhor está provocando o senhor a ira calma senhor o senhor o que que os outros povos vão dizer de nós? que o senhor nos tirou do Egito pra nos matar no deserto olha o que que eles vão falar de nós eles vão falar contra os teus nomes senhor o senhor não faz isso não o povo é de dura serviço sim mas ó mas é o teu povo o senhor que nos libertou é o teu povo senhor e se o senhor não for comigo risca o meu nome também do teu livro eu também não vou se eles não forem eu também não vou olha só e aí o que que Deus fez? tudo bem não vou destruir mas vou aplicar o que? uma outra pena alternativa então quando é o din você tem que fazer o que? você tem que interceder você tem que se arrepender você tem que entrar em oração você tem que entender o que que está acontecendo e tentar o que? tentar mudar o coração do eterno pode funcionar? o que que você acha? sim mas sempre vai funcionar? não Davi tem um filho lá com o Batseba o profeta o confronta Natão o confronta ele se arrepende? arrepende o que que ele faz? a menina doeste o que que ele faz? ele intercede pessoal ele ora ele usa pano de saco cinza ele clama dia e noite ali Deus podia ter curado o menino? podia Deus curou o menino? não Adonai é soberano e que que ele fez? depois que o menino falece amaldiçoou a Deus? ó toma banho come uma boa refeição bola pra frente Deus é soberano ele quis assim e é assim esse é o din ok? agora nessas ocasiões você deve clamar diga clamar gente grande parte do que acontece conosco é din problemas tá? é din então você tem que aprender com esses exemplos dos homens da bíblia desses judeus e fazer o que? tem que clamar tem que interceder e orar a Deus pois como vimos nas referências anteriores há uma série de fatores que você pode usar argumento súplica intercessão arrependimento que podem fazer com que Deus o que? revogue ou pelo menos atenue às vezes o que você precisa é que seja atenuado um pouquinho isso existe? existe Deus pode atenuar um juízo que você merece mas por causa de um arrependimento de um clamor Deus atenua pra você então você tem que fazer isso daí tem se explicado a reação de Abraão em relação a destruição de Sodoma e Gomorra por que? Abraão entendeu o seu chamado pra ser justo e ele teria que influenciar as pessoas ao seu redor ele teria que persuadir Deus a reproduzir a natureza do seu chamado entre os habitantes justos de Sodoma o que isso quer dizer? da mesma forma que eu vou abençoar a humanidade se houver justos ali em Sodoma que a justiça deles sirva de atenuante pro pecado que viria sobre os outros então ele pediu a Deus pra reproduzir o chamado dele nos justos nos dez justos que por um acaso poderiam existir em Sodoma e Gomorra mas infelizmente o que? nem dez foram encontrados quem entendeu Eudim? entendeu? causa efeito juízo oração clamor súplica pode haver revogação pode haver um atenuante vai depender da situação vai depender da gravidade do seu pecado vai depender da falta cometida pode ter sido uma falta de um ancestral é sabia disso? quando o eterno se revela a Moisés na fenda da rocha ele diz o seu caráter eu sou o eterno que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração então se um patriarca de uma família com uma atitude chama sobre si uma maldição e se os filhos continuam em desobediência afrontando a Deus aquele pecado aquela tendência a aquela falta passa para o descendente se o descendente não escolhe servir a Deus aquilo não é quebrado então vai sendo visitado estou falando aqui grego não vocês conhecem essa passagem que eu estou citando aqui né êxodo 34 Deus visita a iniquidade quando não há o que? quando não há arrependimento o arrependimento quebra a cadeia o arrependimento quebra a corrente a obediência quebra a corrente mas se não há arrependimento se não há obediência aquilo continua passando din e graças a Deus o din pode ser o que? quebrado nesse caso deve ser quebrado bom mas problemas que chegam a nós não se limitam a din não é verdade? por que? Mateus o que você falou aí está muito lógico causa e efeito o sujeito entende porque está passando por aquilo ele entende que é a consequência de um ato ele sabe que ele tem que orar e interceder mas será que todo problema que chega pra você é assim? certinho? 2 mais 2 é 4? ou tem coisa que chega pra você que você não entende? Deus por que eu? por que a minha casa? tem ou não tem? isso é algo chamado de nissayon veja aqui nissayon no hebraico é prova teste treinamento resumo resume-se naquela passagem de Exu mestre os discípulos perguntam quem pecou pra esse menino estar ruim desse jeito? os pais? quem pecou? o que que Exu responde? ninguém pecou mas pra se manifestar a glória de Deus nesse dia esse menino está assim é difícil a gente entender isso pessoal por que que é difícil? porque é o nissayon o que que é o nissayon? quando Deus nos leva ao mundo de nissayon por outro lado nada faz sentido não há nada lógico nos atos de Deus mas Deus Deus nunca vai agir assim ah ele age pessoal pra te aprimorar ele age nessas ocasiões onde ocorre o nissayon na sua vida é uma prova administrada por Deus não é possível argumentar não tem argumento não dá pra você ficar argumentando com Deus você vai perder seu tempo tudo o que acontece conosco está além do seu alcance e percepção é claro que Deus tem as suas razões mas estas nem sempre são percebidas por você Deus sempre tem um motivo um objetivo mas você não entende as vezes você só vai entender depois que aquilo passar sobre você nossa missão ao entrar no nissayon é o que? é passar no teste diga passar nissayon é pra passar por ele você tem que responder a vontade divina com dignidade diga dignidade cabeça erguida fé isso alimentado pelo seu amor e lealdade a Deus isso é o nissayon abrão toma toma teu filho sacrifica-o a mim pra mostrar que você me obedece e me ama acima da lógica sim senhor renene não há argumentação não há diálogo não há clamor não há súplica nada porque Abraão entendeu isso é ilógico isso não é um isso é um nissayon isso é uma prova que eu estou enfrentando e se é prova meu objetivo não é o que? entendê-lo meu objetivo não é entender a Deus nem a prova meu objetivo é vencê-la passar por ela os rabinos contam uma omidrash que Salomão foi acometido por depressão ficou hipocondríaco e nada que ele fizesse podia aliviar o sentimento de derrota de depressão de tristeza e aí ele chamou os sábios do reino apesar dele ser o mais sábio chamou os sábios do reino e disse olha vocês tem que fazer alguma coisa para me ajudar senão eu vou sucumbir não estou aguentando mais isso eu não entendo porque estou assim eu não entendo porque Deus me quer assim mas eu sei que eu tenho que eu não posso ficar assim os sábios se reuniram jejuaram oraram e marcaram uma reunião com o rei uma audiência com o rei e vieram trazendo para ele uma caixinha e Salomão pergunta vocês arrumaram uma solução para o meu problema? eles disseram sim está aqui nessa caixa e entregou a caixa ao rei o rei pegou a caixa abriu-a lá tinha um anel e Salomão disse mas um anel? vocês querem me dar mais riquezas do que eu já tenho? o que um anel vai rei vossa majestade leia o que está escrito no anel Salomão pegou o anel estava escrito gamzu yavor isto também passará e na sua sabedoria Salomão entendeu o Nisayon de Deus Nisayon não são eternos Nisayon ele não é para sempre Nisayon são provas administradas por Deus na sua vida para te aprimorar Salomão entendeu agradeceu aos sábios e usou o anel e aquilo lhe serviu de força eu vou passar por isso eu não vou desistir cabeça erguida cabeça erguida dignidade cabeça erguida e fé em Deus você vai passar você consegue Nisayon olha só por isso agora você entende porque que Abraão não discutiu com Deus quando recebeu essa ordem em Gênesis 22 Abraão permanece em silêncio diante de todo o movimento da Aquedá porque ele havia entrado ele sabia que havia entrado num estado de Nisayon provação treinamento teste e o objetivo dele não era discutir não era entender não era murmurar pelo amor de Deus não murmure em Nisayon porque a murmuração prolonga o Nisayon na sua vida ouça ouça a murmuração prolonga o Nisayon a permanência do Nisayon na sua vida da prova na sua vida não murmure não murmure não reclame com Deus nem com as pessoas ao seu redor seja tenha dignidade tenha confiança em Deus não estou falando que é fácil Nisayon são difíceis de serem passados mas não impossíveis nenhuma tentação nenhuma prova nenhum treino nenhum Nisayon é dado que você não consiga passar por ele tenha fé e você ainda tem uma arma triunfal que eu vou falar sobre ela daqui a pouco o objetivo é ser fiel ao teste com fé e seguir a ordem de Deus pois só assim você será aprovado o Nisayon pessoal é aquele negócio outro dia me perguntaram foi até lá em Israel um professor que eu tinha lá que era ateu judeu ateu tem muito né parece meio paradoxal mas existe judeu ateu mas você crê nisso você crê em Deus Mateus Mateus você tem que acreditar na nossa cultura tem que acreditar você tem que acreditar nos avanços que o povo de Israel deu ao mundo na nossa capacidade intelectual nossa contribuição ao mundo na área da ciência cultura tecnologia não é de Deus não você fala que Deus Deus você está acreditando em Deus você está menosprezando o nosso sucesso você é um cara inteligente crê nessas coisas aí eu respondi para ele professor ele falou assim mas será que eu poderia falar alguma coisa tem alguma coisa que pode te convencer a não crer em Deus ele terminou assim né dá o check mark será que existe alguma coisa que aconteça na sua vida que você vai parar de acreditar em Deus eu falei tem está aí o senhor falou eu acho que tem sim e qual é quando é que você vai parar de acreditar em Deus professor se ele mesmo aparecer para mim e der essa ordem aí eu paro de acreditar nisso se for uma ordem direta dele eu obedeço de outro caso de outra forma jamais estão entendendo é a atitude de Abraão rumo lá a Moriá satã parece para com isso você acha que Deus ele pediu uma coisa dessa falou satã é a minha ordem é a minha nessa é o meu teste satã eu vou passar porque o mundo depende disso que os irmãos da Hartsion em 2017 4 de novembro dependem do meu exemplo que eu vou dar em obediência porque isso vai abençoar gerações milhares de gerações para frente serão abençoadas com essa minha aprovação nesse teste então eu vou até o final não é lógico eu confesso não é lógico eu não entendo porque Deus vai fazer uma coisa que para ele mesmo é ilícito mas é a ordem dele eu vou até o fim ele tem as suas razões é assim que a gente tem que pensar vamos lá então olha a fé existe quando há ordens quando há lei e há obediência a elas o que é fé? fé pode ser manifestada como? a fé manifesta quando há uma ordem para manifestar a fé tem que ter obediência senão não há fé fé não é ficar crendo fé é o que? é acreditar e fazer e obedecer mesmo quando não se entende o porquê nem se conheça tenha certeza do sólido não há futuro sólido mas você crê no futuro você sabe o que está para acontecer e aquilo é a sua certeza ah olha o que que é Bacuque escreve eis o soberbo eis aí o soberbo olha ele lá sua alma não é reta nele a alma dele não é o que? reta é tortuosa a vida dele a alma quer dizer vida né? a vida é o que? ó tortuosa mas diga mas o justo viverá pela sua fé ah qual que é o oposto de fé? segundo a Torá não é incredulidade o oposto de fé é soberba porque quem é soberbo o que que a pessoa faz? eu controlo a minha vida eu sou o senhor dos meus passos eu dito o que vai acontecer comigo dependendo de o que eu faço hoje vai acontecer amanhã eu não preciso de ter fé eu tenho fé em mim soberba o oposto de fé é soberba preste atenção nisso pessoal ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vêem tá vendo? é a esperança fé e esperança andam juntos não podem ser separados eu sei Abraão vai sacrificar seu filho? eu vou mas mesmo que eu tenha que sacrificá-lo eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir e esse menino vai ressuscitar de alguma forma por isso que ele fala com os servos ó eu vou e volto com o menino me esperem que eu volto com ele isso é convicção e obediência ao mesmo tempo essa é a fé de Deus eu vou e vou obedecer até o fim se for preciso mas eu sei que as promessas de Deus não serão descumpridas na minha vida Paulo servo de Exu Amaxia Jesus Cristo coloquei aqui só pra provocar e é Jesus Cristo sim servo de Jesus Cristo Exu Amaxia eu fui separado por evangelho de Deus com respeito a seu filho o qual segundo a carne veio da descendência de Davi olha aí e foi designado filho de Deus com poder por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado e missão por amor do seu nome para obediência por fé a obediência por fé não é obedecer para você ser abençoado não é obedecer para você ir para o céu não é obedecer para você ser próspero é obedecer porque você crê em Deus e quer agradá-lo de todo o seu coração essa é a fé de Deus separado comissão entre os gentios de cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo de Yeshua obediência por fé por convicção olha aqui de acordo com esse princípio não existe fé sem Torá olha para mim não existe fé sem lei não pode existir fé sem lei se não há Torá a fé não é completa fé não é obediência e fidelidade e crença então você tem que ter o elemento obediência envolvido e para ter obediência tem que ter o que? tem que ter comando tem que ter regra tem que ter lei retirar a Torá da fé é prejudicar o nível da sua fé retirar a Torá da sua religião se você tem uma retirar a Torá da sua crença é prejudicar o nível da sua fé é rebaixar o nível da sua fé e você tem que aprender outro conceito que tem que ficar memorizado hoje oposto de fé é soberba deixa eu ler um texto aqui do irmão de Yeshua Tiago Iakov lá em Tiago 4 não precisa abrir abrir não vou ler pra vocês ó Tiago 4 13 atendei agora vocês que dizem hoje ou amanhã eu vou pra tal cidade e vou passar lá um ano e vou negociar e vou fazer lucro então camarada que é cheio de plano né eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo amanhã eu tô lá tô vendo aqui no outro eu vou estudar eu vou me formar eu vou ter graduação eu vou ter pós vou ter mestrado doutorado pós vou ser o rei da cocada preta vou planejar minha vida ali ó rédeas da minha vida eu vou me preparar vou traçar o meu caminho essa é a linguagem do mundo de hoje eu não sou contra essas coisas as pessoas acham que essas coisas é que garante uma vida feliz as pessoas acham que são essas coisas que o mundo valoriza é que garante uma alma um coração feliz é que garante uma família feliz e unida eu digo a você não é não é Einstein outro dia eu postei lá no meu facebook foi leloado semana passada um bilhetinho que o Einstein escreveu lá em Tóquio no hotel imperial em Tóquio o rapaz veio entregar uma mensagem pra ele ele não tinha dinheiro pra pagar o da gorjeta lá pro mensageiro o que que ele fez pegou um papelzinho do papel lá do hotel escreveu uma frase deu pro cara e falou assim ó um dia você pode valer alguma coisa aí tava escrito lá no papel uma vida tranquila e de paz vale mais do que uma vida com a agitação da constante busca pelo sucesso uma vida modesta e tranquila vale mais do que o sujeito que passa a vida inteira em busca do sucesso foi leloado não eu queria falar que foi leloado foi leloado semana passada adivinha por quanto venderam o bilhete 1 milhão e 600 mil dólares então o que que eu tô citando esse conselho deve valer alguma coisa é ou não é deve valer alguma coisa então para pessoal Deus quer que você seja próspero não tô não tô fazendo clichê aqui é claro Deus quer que você seja feliz agora a felicidade não está na prosperidade a felicidade não está no excesso de diplomas que você vai acumular se o senhor não olha não vigia a casa em vão trabalha vigia a sentinela sim faça a sua parte mas aprenda com o Tiago aqui o camarada tá cheio de plano olha só um cara decidido um cara pé no chão amanhã eu vou pra tal cidade vou abrir uma empresa lá vou ficar lá um ano vou trabalhar vou ganhar dinheiro vou me formar vou crescer é pós é mestrado é doutorado vou escrever livro você não sabe o que pode acontecer amanhã você está dominando você não sabe o que vai acontecer amanhã o que é a sua vida está se achando o que é a sua vida você é apenas como neblina que aparece por um instante e logo dissipa em vez disso você devia dizer se o Senhor quiser não só viveremos como também faremos isto e aquilo se Deus quiser e permitir eu sim quero ter um mestrado eu sim quero ser o primeiro na minha família a ter um doutorado eu sim quero abrir uma empresa eu sim quero morar um ano na cidade eu sim quero fazer muito lucro pra abençoar também o reino do eterno sim se o Senhor quiser e permitir que aí você atesta que é alguém que controla a sua vida você não é dono de nada nem do seu nariz você é dono é interessante porque às vezes a gente acostuma a falar assim né ô fulano ô Mateus você vai lá não se Deus quiser eu vou ele quer como assim ele quer você sabe se Deus quer ele quer como assim quem é você pra falar que quer a gente fala isso é porque a gente está sujeitando o que? os meus planos estão sujeitos a quem? a vontade de Deus se ele não me quiser lá eu não vou ah mas você tem que ir não tenho não agora entretanto jactais das vossas arrogantes pretensões jactais o que? vocês estão tendo orgulho vocês estão se orgulhando das suas o que? arrogantes é o soberbo pessoal por isso que o oposto de fé é soberba pessoal o que o soberbo faz? eu vou eu faço eu consigo eu vou crescer eu 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 o que o o que o servo de Deus faz? Deus se Deus permitir se for esse o plano dele pra minha vida eu quero fazer eu tenho um desejo mas se for da vontade dele ele é que me dirige ele é que me guia a minha vida está nas mãos dele eu não posso acrescentar nem um segundo de tempo de vida a minha vida então Tiago chama de o que? soberbas pretensões é duro pessoal não é o que está sendo pregado aí hoje em dia não é triste ver as igrejas e a sinagoga se conformando com o discurso do mundo o homem é o deus desse século mamon acho que mamon já deixou de ser agora é o homem tomou o lugar de mamon na época de Exu era o deus do século era mamon agora acho que é o homem eu sou eu tenho que ser feliz eu mereço ser feliz aí passa um probleminha desespera por que? ele tem que ser feliz e uma pessoa com provação não pode ser feliz por que? não sabe se alegrar em Deus não há fé não há confiança não sabe o que é um nissayon o que é um vinho então finalizando eis o soberbo sua alma não é reta mas Jesus viverá pela fé a fé é a certeza das coisas que se esperam convicção dos fatos que não se veem texto de Paulo que eu já li e agora lê comigo fé é a confiança em Deus demonstrada através da obediência e da resultado da convicção que Deus é Senhor absoluto sobre mesmo quando não há compreensão ou conhecimento dos fatos ou do é por isso que o kadish a oração que nós fazemos a Deus quando alguém perde um ente querido é uma oração que faz o que exalta a Deus Mateus mas vocês judeus oram exaltando a Deus na morte de um ente querido até uma morte prematura é sabe por que porque para nós tudo acontece dentro do escopo da esfera da soberania de Deus ele não deixa de ser soberano em hora nenhuma na minha vida eu agradeço a ele por tudo quando você agradece a ele por tudo você está dizendo Deus é soberano acima de tudo e de todos na minha vida acima das circunstâncias ele é rei isso é o kadish kadish é uma oração que exalta a Deus vocês estão entendendo? em tudo dai na morte prematura eu agradeço a Deus agradeço no sucesso eu agradeço agradeço na aprovação eu agradeço é aí que você tem que agradecer mais é difícil não é? é ou não é? olha e para finalizar aqui o nosso nosso estudo por que você é testado por que você passa por problema meu irmão? por que você tem problema? Deus testa o homem para fazer com que este tenha conhecimento da sua capacidade do seu estado o que está no coração do homem é externado durante a aprovação é ou não é? é pessoal além através da experiência vivenciada pelo teste que você está passando por ele você tem conhecimento da extensão da sua capacidade bem como conhecimento do poder de Deus a cada teste vencido o indivíduo é aprimorado alegrai-vos nas tribulações porque a tribulação produz aprimoramento e esperança Deus testa o homem para mostrar as capacidades do vitorioso para os outros você vai servir de bênção para os outros olha Abraão te abençoando aí 3 mil anos depois não é? olha os exemplos de Abraão se tornaram exemplos para serem mostrados para toda a humanidade pessoal então você é testada para os outros olha que bênção não é só para você não você tem problema para abençoar os outros também para ter experiência para ter vivência com o poder de Deus para saber consolar o outro para saber aconselhar o outro quando estiver passando por uma situação parecida com a sua como meu pai disse tem problema? quem tem problema? levanta a mão diga graças a Deus nem sempre aqui ó isso aqui é o último slide nem sempre você sabe se está passando por um din ou um nissayom aí que você tem que entender às vezes você acha que é um mas é outro às vezes você acha que é outro mas é um por isso aprenda com Abraão em toda situação ore interceda intercessão não é mal para ninguém arrependimento sempre é bom e por fim encare como um teste que deve e pode ser vencido não desista não desista por quê? porque você tem além desse conhecimento e da sua fé você tem alguém que venceu e lhe concedeu a vitória para atravessar esse mundo de cabeça erguida o Mashiach tomou sobre si as nossas dores ele venceu o mundo e ele nos deu o poder para em Deus termos a fé que ele nos ensinou a ter e vencermos o mundo nele ele é a fonte de vitória para qualquer din para qualquer nissayom não é a sua força não é a sua fé é a fé conquistada por ele é a ele você tem que imitar Yeshua passou por din dos outros sobre ele Yeshua passou por nissayom pai se possível passa de mim esse cálice mas seja feita a tua vontade não a minha você não acha que foi um nissayom não? essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim diga shalom no mundo vocês vão ter din ou nissayom mas tem de alegria diga tem de alegria eu venci o mundo para vocês então a nossa esperança e fé está na vitória dele diga amém pessoal se não é em vão tudo que eu falei aqui em 60 minutos é a é a vitória dele é que nos concede a capacidade de andarmos e atravessarmos esse nissayom ou vencermos o din sei tanto está humilhado como sei ser honrado de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como escassez tudo posso naquele que me fortalece agora você entendeu o contexto que Paulo usou aqui Paulo não está falando que você pode fazer tudo que você quer é que você pode passar por todo problema naquele que te fortalece pode passar por din pode passar por nissayom naquele Yeshua que te fortalece agora eu quero que você leia comigo diga promessa de Yeshua ao vencedor dá-lhe e sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono amém pessoal a gente já encerrou mas eu quero ensinar para você uma música que você vai cantar sempre quando você estiver passando por um din ou um nissayom essa música foi composta por um rabino muito importante do século 17 ele é o rabino Narman de Bratislav e ele é um rabino que escreveu uma canção que resume tudo isso que eu ensinei aqui uma hora para você a canção diz o seguinte deixa eu ver se ela está aqui aí ó Diga Diga que traduzindo é o mundo todo é como se fosse uma ponte muito estreita o mais importante é não temer é não temer jamais fique de pé comigo você vai cantar não temer não temer Gershirtzare me on Gershirtzare me on Jinho Hulhaulem kulo Gershirtzare me on Gershirtzare me on Gershirtzare me on Vê a ikar, vê a ikar, vê a ikar, lo lefahet, lo lefahet lal. Vê a ikar, vê a ikar, lo lefahet lal. Vê a ikar, vê a ikar, lo lefahet, lo lefahet lal. Vê a ikar, vê a ikar, lo lefahet lal. Amém. Amém. A vida é uma ponte estreita, meu amigo. O mais importante não é você entender por que ela é estreita, não é você entender por que você está nela, não é você entender onde você está nela, o mais importante é chegar do outro lado. E para isso, você tem que, ó, cabeça erguida, dignidade, fé e não temer jamais. Alegre-se porque Yeshua venceu a batalha e você tem como vencê-la também. Viu? Então, ó, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Então, ó, tempo de Nisayon, de Din, tem que humilhar um pouquinho. Humilha, gente. Humilhade é sempre bom, sempre necessário. Por quê? Se você fizer isso no tempo oportuno, Deus vai te exaltar. E você tem que lançar sobre Ele, sobre Yeshua, toda a sua ansiedade. Diga, toda a minha ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você. Sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, Satã, andem de redor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa imandade espalhada pelo mundo. Você não é o único que está sofrendo, não? Ai de mim, coitadinho de mim. Ô, meu irmão, tem gente sofrendo muito mais do que você. É assim que tem que pensar o conselho de Pedro. Isso aqui foi escrito para judeus. Olha, seus irmãos estão passando também dificuldades semelhantes. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Diga, amém. O nosso aperfeiçoamento, a nossa firmeza, a nossa fortificação, vem de Yeshua. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, Ele mesmo vos há de firmar, Ele mesmo vos há de fortificar e fundamentar. E a Ele, Yeshua, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E amém. E nós dizemos juntos, restauração já em nome de Yeshua. Amém. 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 Amém.